Então chegou esse pacotinho aí pra mim, eu vou abrir junto com vocês. Isso daqui foi uma compra que eu fiz no Mercado Livre recentemente. Eu comprei uma camiseta lá e vamos ver como que chegou. Veio bem embaladinha aí nesse plástico. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Essa é uma camiseta de futebol americano. Número 21 do Eliott e é do Dallas Cowboy. Muito boa, adorei, um material excelente. É bem costurada, achei ótima, paguei um ótimo preço nela. Valeu super a pena. O tecido é muito bom, a costura perfeita. Igualzinho tava no anúncio. O tecido é muito bom, a costura perfeita.